Fala camaradas do canal Indomáveis, Bruno aqui falando. Hoje mais um vídeo de armadilha, mais um pedido aí de um inscrito. Ele está me pedindo para mostrar, demonstrar uma armadilha que seja bastante eficaz na captura de pacas e cutias. Beleza? Lembrando sempre, a captura de animais silvestres no Brasil é crime, mas em questão de subsistência você é assegurado por lei também. Claro que tem uma infinidade de possibilidades dentro dessa cláusula, mas a gente sempre tenta achar algo que nos beneficie, certo? Antes de qualquer coisa, vamos demonstrar as peças principais da armadilha. São duas forquilhas, um travessão e uma vareta com uma ponta, certinho, para você colocar o milho, para você enfincar no milho. Sem esquecer do laço, uma laçadinha simples e do gatilho aqui, beleza? Um nozinho de porco, simples, certinho. O certo é utilizar-se o cabo de aço, como aqui é uma armadilha demonstrativa, apenas para ensinar vocês aí como proceder. Eu estou utilizando uma cordinha bem chamativa aqui, mas o ideal para você realmente capturar os animais é utilizar o cabinho de aço, beleza? Agora é o momento da montagem da armadilha. Você vai puxar o seu laço para ver mais ou menos onde você vai enfincar as estacas ali, para ter o rumo certo da puxada da laçada. Aí você vai enfincar as duas estacas, as duas forquilhas, uma na frente da outra, uma do lado da outra, né? E vai medir a altura certinha com o travessão. Eu vou demonstrar durante o vídeo, a gente vai demonstrando aí para vocês, ó. Vai enfincar as duas certinho, como está sendo mostrado. Aí a gente vai medir no momento ali a altura do travessão. O travessão tem que estar retinho, ó. Agora ele está ficando retinho. Quando ele fica reto, aí ele está na posição certa para se armar a armadilha. Porque se ele ficar torto, ele pode acontecer de escapar e te machucar. Certinho. Olha aí. Eu vou puxar agora, ó. Agora eu vou medir certinho, deu bom. Vamos ver como é que vai ficar. Aí eu vou dar uma batidinha a mais para ver certinho, para ficar em uma altura boa, na qual o milho fique em uma altura bacana para o animal puxar. Beleza? Dá uma enfincadinha ali, beleza? Agora a gente vai puxar a laçada com o açoite, né? Que dá energia para a armadilha. E a arma, olha como é simples. Você vai passar por trás ali, ó. E torcer para frente, ó. Do jeito que está sendo mostrado aí. E travar o gatilho na varetinha que está o milho enfincado. Simples assim. Não tem erro. É uma armadilha muito simples mesmo. Puxa a laçadinha com bastante cuidado. Quando você for fazer isso, coloque seu rosto bem para fora do raio de jogada do gatilho. Colocou a laçadinha, importantíssima essa parte, ó. Você coloca a laçada em cima do milho ali. E quando o animal repuxar o milho, vai desarmar. Beleza? Eu vou para a demonstração de desarme agora para vocês. Olha como que vai ser eficaz, ó. Ó. Certo? Eu vou montá-la mais uma vez e a gente vai explicar algumas coisas adicionais aí para vocês. Beleza? Ó. Agora vai para as explicações. Como eu disse no começo do vídeo. É um vídeo demonstrativo. O intuito aqui é demonstrar a forma de arme e desarme. Beleza? O que que acontece? Agora no caso de você armá-la no mato para realmente capturar. O que que você vai fazer? Você vai camuflar a parte de trás. Geralmente eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu encontro um galho flexível desse aí. Certo? Num local onde tem uma árvore aí atrás, ó. Atrás. Vamos imaginar que tem uma árvore bem atrás aí. Por exemplo, aqui assim. Bem atrás mesmo da armadilha. Então eu faço para ter um caminho de obstrução. Ela é totalmente fechada a parte de trás. Então o animal vai vir apenas pela frente. Outra coisa. Não retire as cascas do material que você utilizar. Esconda o máximo possível. Utilize luva para se fazer a armadilha. Certo? Utilize o cabo de aço. Tem muita gente que fala. Puxa vida. Mas para fazer uma armadilha dá um trabalho, rapaz. E aquela moagem toda. Mas meu amigo. Quando você vê o animal capturado. É um trem muito ajeitado. Muito bacana. Claro que com todas as circunstâncias de necessidade. Certo? Não vai sair fazendo armadilha aí a torta direita. Que não é muito bacana. Beleza? No quesito de você capturar javali, meus amigos. Também não é permitido o uso de armadilhas dessa forma. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte. Se você não posta, ninguém sabe. Então, como virou uma prague em boa parte do Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, eu sou totalmente a favor de utilizar armadilha para capturar o javali. Beleza? Agora os animais silvestres. Eu já sou um pouco precioso em debater sobre esse assunto. E em dar um aval sobre esse assunto. Beleza? No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Você aí, meu amigo. Chegou até o final do vídeo aqui. Já deixa aquele like. Curte o nosso vídeo aí. Beleza? Comente aí embaixo algum vídeo que você queira que eu mostre. Que eu faça. E a gente vai estar fazendo para você. E comentando sobre você aqui no vídeo. Beleza? Falou. E até mais. Abraço. Abraço.